Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis e a preços acessíveis. E hoje nós vamos ver mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! A dica de inglês de hoje é mais frases úteis de inglês para negócios. Então escuta e repita as seguintes frases. As far as your proposal is concerned, we think that... Quanto a sua proposta, pensamos que... May we suggest an alternative? We propose that... Podemos sugerir uma alternativa? Propomos que... We'd like to make a counter-proposal. What do you think of? Gostaríamos de fazer uma contra-proposta. O que você acha de... From our point of view, a better solution might be... Do nosso ponto de vista, uma melhor solução seria... Now that you mention it... Agora que você mencionou isto... I agree with you on that point. Eu concordo com você sobre este ponto. That's a fair suggestion. Esta é uma sugestão satisfatória. I think we can both agree that... Eu acho que podemos concordar que... I don't see any problem with that. Eu não vejo nenhum problema com isto. I'm afraid I had something different in mind. Eu receio ter algo diferente em mente. That's not exactly how I look at it. Não é exatamente como eu vejo isso. From my perspective... Pela minha perspectiva... I have to disagree with you there. Eu tenho que discordar com você nisso. I'm afraid that doesn't work for me. Receio que isso não funcione para mim. Thanks for watching! Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, preços acessíveis para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e até a próxima aula! Tchau, tchau!